E eu queria saber, para finalizar, como que é a sua rotina hoje na GF+, você até estava comentando um pouco antes do podcast aqui que o tempo realmente ocorrido. Sim, o tempo ocorrido. É engraçado que assim, a minha agenda não é minha. A minha agenda é sempre, em primeiro lugar, das empresas que eu faço parte de conselho. Porque você tem ali datas que são inflexíveis, como por exemplo, data de análise de aprovação de TR, aprovação de balanço. Então isso depende do cronograma CVM, enfim, cronograma de mercado. Então eu tenho que primeiro deixar a minha agenda livre para marcar todas as reuniões. Inclusive ano que vem já tem um monte de coisa marcada, a agenda já está meio que tomada. Depois eu faço a minha agenda em relação ao AGF. Então eu não sou gestora do AGF, eu fico mais com essa parte de divulgação, parte mais institucional, contatos com outras instituições. E fico também com a parte educacional. Então todos os cursos passam lá pela minha área. O Fê e o Jean são co-CEOs, um fica mais voltado para produto e área de tecnologia, que hoje é praticamente o core da empresa. E o Felipe é mais o CEO, meio que o gestor mesmo, administrativo, jurídico, enfim, né? Cuida dessas outras RH, enfim, da parte organizacional da empresa. E o Fabião fica no marketing. Então a gente tem essa possibilidade, essa flexibilidade de cada um meio que cuidar ali do seu rebanho, das suas atribuições. Final do mês se reúne, faz uma reuniãozinha lá de comitê, de conselho. Todo mundo fica atualizado, é a par de tudo e o negócio vai tocando. Então boa parte da minha agenda também é em relação a essas reuniões, né? Mais de educacional, podcasts, né? Que eu comentei com vocês, que eu faço de três a quatro por semana. Então é pesado, né? A gente voltando ao presencial, você tem também o tempo de deslocamento. E aí quando sobra, olha só que legal, eu vejo o mercado, né? Eu leio o meu jornal, leio os meus balanços ali, tento ficar um pouquinho quietinha, até pra ler também os materiais de conselho e tudo mais, né? Então eu tento pelo menos ficar um dia inteiro no escritório, assim, concentrada, olhando o mercado, assim, acumulado, aquele acumulado de balanços que eu não li na semana passada. Tento escrever alguma coisa pra Jeff mais também. Então ano que vem vai ser um ano também, assim, que vai ser um desafio pra mim eu dar uma organizada melhor nessa agenda. Porque eu preciso começar a priorizar mais essa coisa de olhar mercado, olhar balanços, senão você não tem conteúdo também pros três, quatro podcasts por semana que eu participo, né? E o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? O que você também tem de sonho, de objetivo que o dinheiro pode comprar? Ai, engraçado isso, né? Porque, assim, já passei por uma fase também que eu falava, putz, quero ter o carro, nossa, quando eu fizer 30 eu vou comprar um AP. E é engraçado como as nossas prioridades mudam. A minha grande prioridade hoje, assim, sem sombra de dúvida, é a minha carteira previdenciária. Eu quero chegar a pelo menos um milhão em dividendos por ano. Tô quase chegando lá, quase chegando lá. Então, assim, ainda falta um pouquinho fazer o feijão com arroz bem feito e tal, continuar nessa consistência. Porque agora que o negócio começa, né, assim, a virar exponencial. E quem sabe lá nos 35, por aí, assim, né? A vida que vai mandar na gente, né? Muda as suas prioridades de repente. Mas hoje, a minha prioridade é ter liberdade geográfica e liberdade de alocação dos meus recursos. Então, se algum dia eu quiser vender, de aloca, eu quiser vender todas as minhas ações, eu consigo vender a liquidez a D mais 2, né? É imediato. E eu posso alocar em outra coisa. Não vai acontecer, mas, enfim, eu gosto de ter... Você gosta de ter essa opção. Eu gosto de ter essa liquidez, entende? Essa possibilidade, né? Então, pô, eu também moro de aluguel. Eu fico até alguma parte da minha semana na casa dos meus pais. Meu pai tem 85 e minha mãe tem 68. Então, eu gosto de estar perto, eles sentem falta. Então, pelo menos 2, 3 dias na semana eu fico por lá. Os outros dias eu fico na minha casa, lá na Zona Sul de São Paulo, né? Então, assim, o que eu tento fazer? Manter os meus custos fixos baixos, mais baixo possível, né? Pra eu, um mês ou outro, dar uma esbanjadinha nas coisas que eu gosto. Que eu gosto. Viajar, gente. Viajar. Assim, é o que eu amo, é o que eu não tenho dó de gastar, porque quanto mais você gasta, mais rico você volta, né? É o que eu conto pro meu pai. Pai, não, olha, não é gasto, é investimento, entendeu? É cultura. E ele fala, aham, tá bom, tá, vai lá, vai lá viajar, aproveita a vida, né? Então, viajar, pra mim, assim, é de custos, assim, vamos dizer, é o que é boa parte do meu cartão de crédito hoje. É o que você mais gosta mesmo. É o que eu mais gosto de fazer, assim. Então, eu não ligo muito pra carro, ter um AP, assim, se algum dia tiver essa vontade, de novo, né, for uma prioridade pra mim, não vejo problema nenhum, dar de ideia. Mas hoje, cara, é investir e viajar. São os meus dois prazeres. E acho que é um ponto importante mesmo, que às vezes as pessoas se limitam, ah, a minha prioridade é essa hoje e tem que ser pelo resto da vida. Não, as coisas podem mudar e tá tudo certo, e é até bom que as coisas mudem ao longo do tempo. Exato, é, senão não é uma vida meio monótona, né? Sim.